Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, né? Dia 22 de julho e eu estou aqui em Brasília na minha casinha vendo vídeos dos amigos. Mas esse vídeo só vai ao ar na quinta-feira, tá? E aí eu estava vendo aqui esse vídeo da Patrícia Nobre, Patrícia Nobre é um canal muito legal, que é de variedades, muito semelhante ao meu canal. E ela fez um aqui comentando Brasil na Copa, né? E aí ela fez os comentários sobre Brasil na Copa, depois se vocês quiserem se inscrever no canal dela, eu indico aqui, ó, Patrícia Nobre. E aí eu assisti o vídeo e aí, assistindo o vídeo, eu fiz o seguinte comentário pra ela. Eu disse assim, Patrícia, no vídeo ela pede se a gente quer fazer algum comentário sobre o que a gente achou da Copa. Aí eu disse assim, Patrícia, comentando sobre a Copa, penso que o Brasil reproduz no esporte a nossa cultura. Uma das características da nossa cultura... Ah, deixa eu aumentar aqui. Uma das características da nossa cultura, a cultura brasileira, né? É dar mais valor ao talento do que o esforço. Outra é priorizar os acordos pessoais do que a eficiência. E isso fica nítido no comportamento da nossa seleção de futebol. Então, vou falar pra vocês... Aí eu resolvi fazer um vídeo tentando ampliar o que eu quis dizer com isso. Então, eu vou tentar explicar aqui, de um modo simplificado, o que eu quis dizer com isso, que não é uma conclusão só minha. Mas antes, deixa eu falar uma coisa a respeito de Copa. Gente, vocês viram o furo que eu dei na Copa? Vocês lembram daquele vídeo que eu comentei a Copa? Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês verem. Comentando sobre as Copas da minha vida, lá no comentário de 1998, eu disse que a França tinha feito naquela Copa o que ela nunca tinha feito e o que ela nunca mais ia fazer. Paguei minha língua, gente. Não é que ela fez de novo e agora ela é bicampeã e conseguiu ganhar a Copa com seus méritos, né? Embora não seja um tipo de futebol que a gente gosta de ver, né? Mas é um futebol eficiente, né? Que faz ganhar a Copa. Mas, voltando ao que eu tinha falado, a respeito do que eu comentei no vídeo da Patrícia Nobre, sobre as características da nossa sociedade, da nossa cultura, isso vem muito do modo como o Brasil foi colonizado, agora é a Luísa historiadora que está falando e a gente percebe isso nitidamente no nosso dia a dia e aí se reflete também lá no esporte, se reflete às vezes no trabalho da gente, reflete em várias coisas que a gente passa no dia a dia. Gostaria que vocês observassem. Pensa bem, aqui a gente tem um hábito, a nossa cultura, desde o seu início, né? Do Brasil Colônia, Brasil Império, de valorizar mais o talento do que o esforço. Então, assim, ah, vamos falando de Copa, ah, o Neymar é talentoso, ah, já que ele nasceu com esse talento, nasceu com ele, ele é eficiente por causa disso, né? Então, às vezes tem um jogador lá que nem nasceu com esse talento, é, com esse talento, mas ele é esforçado e ele se esforça e ele faz todo o seu trabalho ser bom, mas, e ele até é contratado às vezes lá para a Europa, é, mas o nome dele não aparece, porque assim, é, aqui no Brasil aparece aquele menino que veio da pobreza e que venceu inúmeras dificuldades, porque ele tinha um talento e o talento dele fez ele sobressair, né? Quando a gente sabe que a maioria de nós, a gente consegue as nossas vitórias através de um grande esforço que a gente faz no dia a dia. E, às vezes, a gente até tem um talento, mas se você tiver esse talento e você não se esforçar, não praticar, você ficar achando que tudo vai aparecer do nada só por um dom que você nasceu, não é assim. Até porque a maioria de nós não nasceu com nenhum dom. E mesmo aqueles que nasceram com um dom, né? 10% do que ele faz, 10% do que o Neymar faz é talento, mas 90%, 80%, 90% tem que ter o esforço, tem que ter o treino, tem que treinar o chute mil vezes se for necessário, mas isso acaba não aparecendo, né? E a gente acaba destacando os talentos, né? E não enfatiza que atrás de tudo isso tem que ter muito esforço, gente, muita prática, muito ensaio, muito treino, né? E quando eu falei também que aqui, como é que eu disse lá, prioriza-se os acordos pessoais em vez da eficiência, tem até um livro do historiador Sérgio Buarque de Holanda que ele trata desses assuntos que é o livro Raízes do Brasil. É, assim, a gente, aqui a gente tem muito, dá muito valor pro, ah, porque é meu amigo. Ah, porque, nossa, mas ele é meu amigo. Ou, mas eu tenho um amigo lá. Então, assim, é, às vezes você, ah, eu preciso arrumar um emprego, é, e às vezes eu falo, não, mas eu tenho que conversar com um amigo que ele vai me ajudar. Ah, ah, mas, puxa, ele é meu amigo, né? Então, eu não posso dar essa vaga pro fulaninho lá, embora ele seja ótimo, porque, ó, tem um amigo meu lá precisando. Então, a gente muito prioriza isso, né? Às vezes a gente tem, então, as empresas brasileiras sofrem muito por isso, empresas tanto pequenas como trans, e até os nossos relacionamentos comerciais e profissionais sofrem por isso, porque a gente, às vezes, tem pessoas muito eficientes, pessoas que dão um resultado muito bom, mas você acaba, é, é, usando um network, que eles falam em inglês, né? Ah, eu conheço alguém, é, e a gente transforma esse network nas nossas relações de cortesia, né? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, na Copa. Por que será que o Tite não tirou alguns jogadores? Ah, ele justificou, porque ele disse que ele tinha um acordo com aqueles meninos que acompanharam ele desde o começo, tal. Oh, mas se os meninos acompanharam desde os começos, mas eles não estavam sendo eficientes na Copa, ele tinha que colocar os que estavam sendo eficientes, né? Ele tinha que, ah, então quer dizer que a eficiência, o resultado não valeu nada? Aí, aí deu no que deu, né? Porque o que eu vi, teve um jogo da Bélgica, que o treinador, ele tirou lá o principal jogador dele, porque não estava sendo eficiente, e colocou outro, para tentar ganhar o jogo, para tentar virar o jogo, e quase virou. Então, assim, né, será que, ah, mas se eu tirar aquele meu amigo, depois eu vou magoar ele, blá, 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 blá. Pensa bem no seu dia a dia, tem muito disso. Então, foi isso que eu quis dizer com esses meus comentários. Eu espero que vocês tenham entendido e reflitam sobre isso, sabe? Porque a gente acaba refletindo. Tem outras características da nossa cultura, que acabam, às vezes, prejudicando a nós. Mas também tem muitos que ajudam muito, né? Tem muitas características dos brasileiros, que outras culturas não têm, são muito boas, muito eficientes. Ah, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dá um like, comenta também o que vocês acham. Vocês acham que tudo que eu falei é, ah, não, não tem nada a ver? E comenta o que vocês acham. E aí a gente vai criando mais vídeos falando sobre coisas importantes, coisas do dia a dia. Beijo pra todos vocês, Deus abençoe a todos. E um beijinho na minha mamãe.